E veja só, eu terminei o programa da última sexta-feira falando sobre o caso do ouvinte Maria de Lourdes. Na verdade, eu só falei que esse caso iria vir para o programa de hoje porque é um caso que envolve, impacta muita gente e também é uma situação bastante complicada para os moradores ali da região da Vila Carrão. O que acontece? Mas, como eu disse, Maria de Lourdes, Vila Carrão, mora por lá e enfrenta um problema bastante grave, bastante severo. Na verdade, é um problema que não afeta só a Maria de Lourdes, mas todos os moradores da região que correm risco de saúde. E veja só, o que está trazendo risco de saúde para os moradores ali? Justamente um hospital, mas um hospital abandonado. Dona Maria, por favor, conta para a gente essa história. Infelizmente, a gente está aqui vivendo um momento muito difícil com esse hospital abandonado aqui na Avenida Conselheiro Carrão, aqui na Zona Leste, pertencente à subprefeitura Aricanduva, Vila Formosa. E esse hospital está em ruínas, isso daí já desde o governo do prefeito Haddad, que nos prometeu reativar esse hospital, e até hoje nada aconteceu. Então, ele realmente está em ruínas, a caixa d'água aqui do meu prédio, porque eu estou no 16º andar, dá para ver as caixas d'água descobertas, que servem para piscina aí de urubu, de rato, de pombo. Então, o pessoal está tão preocupado com o pé de amarelo, sendo que Chikumbune e outro aí, o Aedes aegypti, deve estar rodeando por aqui. A Maria de Lourdes, ela tirou foto de tudo isso que ela falou para a gente. Como ela mora no 16º andar de um prédio, ao lado desse lugar abandonado, as imagens são privilegiadas, né? Para quem nos acompanha pela internet, olha só a situação de abandono desse hospital. Eu vou narrando para você que nos acompanha pelo rádio o que está acontecendo. A situação lá é de um prédio em completo estado de abandono, em uma das principais vias ali da Vila Carrão. O telhado já está praticamente todo consumido, bastante danificado, muitas telhas faltando. As vidraças quebradas, todas elas danificadas. Podemos rodar aí, olha só, as janelas já foram roubadas, foram furtadas, já arrancaram absolutamente tudo o que tinham que arrancar desse prédio. E um prédio bastante grande, que poderia estar servindo para muita gente. Temos mais? Pode ir rodando. Os tapumes são colocados na porta de entrada, mas isso não impede absolutamente nada, né? Como eu disse, vidros quebrados, pedaços de telhado faltando e tem até mesmo a placa. Olha só, aqui será o Complexo Municipal da Saúde Carrão. Investimentos que vão melhorar a saúde na região. Curioso, né? A Prefeitura bota até placa lá, mas esquece essas promessas. Cadê o hospital funcionando? Isso desde a época do Fernando Haddad, né? Ei, Fernando Haddad. Nós vamos cobrar um posicionamento da atual gestão da Prefeitura, da atual pasta da saúde. A gente já sabe a resposta, né? A resposta vai ser assim. Nós recebemos numa situação horrorosa do antigo prefeito, etc. Mas não é desculpa, porque se comprometeu a assumir um cargo, vamos resolver os problemas relativos a ele. E esse hospital, hoje, é um problema para a região da Vila Carrão. Ele precisa de uma ampla reforma para ser colocado à disposição da população. E é isso que a gente espera, né? A gente vai trazer uma resposta sobre esse caso ainda essa semana. E é isso que a gente espera, né?